Muito o que acontece no meu trabalho tem a ver com estar falando sempre a mesma coisa de formas diferentes. Eu vou, assim, começar onde começa uma exposição, ela começa no começo de tudo, né? Pensando na minha avó, eu com, sei lá, sete, oito anos de idade, e ela me disse uma vez que o mundo era feito dois tipos de coisas, de coisas reais e coisas que eram pensadas, imaginadas. Imediatamente, essa dicotomia se tornou numa maneira de pensar, pra mim. Como você começa a trabalhar com representação, com arte, você vai desenvolvendo essa relação e ela vai se estreitando, né? Eu acho que, na verdade, é pra isso que serve a arte. Essa é uma vida, uma devoção inteira à ideia de como as coisas se relacionam com as ideias. O grande desafio criativo é você ter uma infinidade de opções, as quais você tem que fazer escolhas. E por que eu tô mexendo com pintura? Você pode se perguntar, por que eu não pinto, então? A pintura, você se limita àquele tempo onde o pincel encontrou o suporte à tela. Se você fotografa aquilo, você já não sabe mais no tempo. Se você pinta em cima daquilo e refotografa, você cria uma ambiguidade. E você se perde em relação ao tempo e espaço onde aquela representação tá acontecendo. Toda a ambiguidade, ela convida ao pensamento. Ela convida a gerar discernimento em torno daquilo. Então a gente não consegue ter nenhum tipo de relação com a realidade se a gente não aceitar isso. Porque a ilusão faz parte da realidade. E a melhor maneira de você pensar a realidade é questionando por que você acredita nas coisas. Esse trabalho da Nara, ele tem muito a ver com você entender aonde que fica o lugar da representação. O que você tá vendo? Uma particularidade dessas obras é que elas não podem ser reproduzidas. O que justifica o fato de você ter que ir na galeria e ter que estar fisicamente presente pra poder entender o que tá acontecendo. Nenhuma reprodução, nem em vídeo, nem em foto, vai poder te informar o que é aquilo. Porque elas são tridimensionais, né? Elas são fotos em camadas, que têm camadas de representação nessas camadas. Então você, às vezes, tá lidando com nove, doze gerações de imagens em que a sombra dessas imagens, elas acontecem em tempos diferentes. Então, você tá num lugar de profunda ambiguidade visual. Tem isso muito definido na minha cabeça, que eu não sou um artista de página. Eu sou um artista de parede. Eu dependo da presença física do público, eu dependo dessa interação que é o corpo inteiro. A pessoa tem que ir lá e tem que andar, tem que se aproximar. E tem que estar pensando naquilo que ele tá vendo como um objeto no mundo das coisas reais. E tentar fazer essa transição com o mundo das coisas mentais que essa pessoa tá trazendo pra esse encontro.